E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Detonado of the Final Fantasy XIII Hoje nós vamos continuar aqui nesse lugar que a gente ainda não sabe o nome Mas que a gente chegou aqui através do Falsy Atomos Vamos pegar primeiro essa missão, né? Triangle of Tragedy Que é uma missão de... daquelas de teleporte Pra gente poder voltar aqui no futuro se a gente precisar, né? Seja lá o que é esse lugar aqui A minha parte vai continuar a mesma, certo? Meus equipamentos também, eu não mexi no Cristério mesmo Porque a gente não tem nem mais pra onde avançar Uh, gostei dessas luzes São bonitas Bora Olha só Uma mini cachoeira ali Tem uma cutscene aqui na frente, bora ver o que é Vamos, chegamos Ah, Snow com a... a gota lá da Sarah Pra variar O paninho perguntando o que ele tá fazendo Ele tá falando que você tava conversando com a Sarah We're all gonna be ok Oh... Ah, temos um flashback agora, olha Dia 9 O paninho era amiguinha da Sarah? Como assim? Porque eu não fiz nada? Porque eu não fiz nada? Outros foram tiradas por essa malha E eu era a pessoa que me lembra Ah... ah... Não, não tem nada Não tem nada Não se preocupe Eu poderia estar aqui por horas Ah... 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 oh... Então as duas tão vendo o pôr do sol Um momento relaxante E a minha pergunta se elas vão se encontrar de novo no futuro E a Sarah falar Ah... sim, talvez Veja, a coisa é, ela estava procurando por alguém, e tem uma coisa que ela realmente precisa se desculpar, mas ela nunca consegue achar as palavras certas. E a Sarah fala, ah, se é muita coisa para você lidar com agora, você pode enfrentar isso depois, e a Sarah fala que às vezes as coisas parecem mais fáceis de resolver quando você observa elas com uma certa distância, e ela vai me perguntar, ah, mas isso realmente funciona? E a Sarah, ah, boa pergunta, né? Ok, ok. E a Sarah começa a contar de um sonho que ela teve, um sonho que ela teve que ela destruía todo mundo. Hum, isso, isso me lembra de um sonho que algumas pessoas tiveram. Mas então, meu irmão, ele veio procurando depois de mim. Isso é quando eu entendi. Rerando de fora e deixando atrás das pessoas que você importa, isso não é amor. Olha, são lições de vida. O ponto é, eu tenho pessoas que eu posso contar. A Sarah falando que você não pode simplesmente deixar todo mundo para trás, para ter o seu tempo sozinho, porque isso não é amor. Olha só. Que bonito. Ok. Ok. Ah, então você encontrou com a Sarah? E a Vanille fala que ela tentou esconder o foco dela e a Sarah acabou se tornando uma lecí por causa dela. E ela queria se desculpar com a Sarah por causa disso. Talvez você tenha a oportunidade. Sim. Eu espero que sim. Hum, então descobrimos mais coisas aí sobre a Vanille, garota misteriosa. E a Vanille fala que ela acha que a Sarah tem a mesma visão de Ragnarok que todos os eles tiveram. Então, quer dizer que o Daisley lá, o Papa, mentiu quando ele falou do foco da Sarah. Mas, na verdade, ela concluiu o foco dela porque ela fez com que todo mundo se reunisse lá e eles se tornassem Lessis. Então, tipo, ela entregou o destino de Cocoon na mão deles. Então, ela basicamente completou o foco dela. Em teoria, vai. Ah, o que mais que a gente pode fazer aqui? Ah, tem itens. Tem bastante itens pra gente pegar aqui. Além da nossa missão que a gente pode fazer ali em cima. Strange Fluids são componentes inúteis. Bora, subir por aqui. Pulando, pulando, pulando. Aqui são inimigos que a gente já conhece. Só aqueles... Aqueles sapos rosas lá que invocam outros sapos rosas. Ah, não. Eles não invocam, eles são invocados, né? Aqui nós pegamos mais componentes inúteis. Aqui em cima a gente vai ter a nossa mark e mais alguns itens. Hum... Tem que matar esses caras. Ok, bora pegar o item. Matem primeiro aqueles sapinhos rosas lá. Eles são bem fáceis e depois foquem nos outros. A gente pega um Aquabrain Brush, que é um acessório que vai deixar a gente imune e ataques de água. Se não me engano, aumenta a resistência. Algo assim. Aqui tem mais aqueles sapos chatos. Ok. A nossa mark tá ali na frente. São três daqueles lobos que a gente já enfrentou lá na step. Eu quero que o meu paradigma inicial seja Decimation, porque eu quero que vocês coloquem buffs na gente logo no começo da fight. Certo? Então bora enfrentar a nossa mark e são quatro lobos chatos. Se não me engano, eu sou fracos contra gelo. Não, enquanto é trovão. Então você vai colocar em Thunder, né? A gente vai dar bastante dano. Deixa ele colocar Bravery na lá e tem que trocar pra Gresham. E prontinho. Essa fight é bem facinha. Ainda mais quando todo mundo espalha museu isso, principalmente a Lightning e o César, né? Porque esses lobos são fáceis de matar porque eles se juntam bastante. Então a inteligência artificial lá do jogo já usa os ataques em área. Pegamos aí um Cobaltite, não que a gente precisasse de mais, né? Já pegamos um monte com os Chocobols e o item. São cinco C-Petal, Scales, ou whatever. São componentes que a gente nem vai usar. Então agora a gente vai poder teleportar aqui pra... Bom, vamos... O lugar aqui chama... Sulivar... Sulivar... Acho que é Sulivar. Sulivar Springs. A gente vai poder voltar aqui quando a gente precisar. E nós vamos precisar voltar aqui, com certeza, no futuro. Tem uma missão muito importante que vai aparecer depois. Ok, matamos esse cara bem rapidinho. Esses caras, né? Bem rapidinho. Se a gente vem aqui nesse cantinho, a gente pode examinar aquele negócio ali. Está saindo um monte de água ali. E o Cesar vai falar o que é aquilo. Vamos lá ver o que é, né? Hum... Uou! Uma baleia, velho. É um falci, olha só, que protege as águas. E o falci dele está achando que eles são uma ameaça. Olha só. Parece que ele está um pouco tarde para isso. O Bane parece bastante confiante, também. Será que a gente vai ter que enfrentar outro falci? Se ele não consegue vir em terra firme, ele não vai apresentar problema para a gente. Mas ele invocou aí alguns monstros novos para a gente derrotar. Na verdade, essas plataformas que ele habilitou nos levam até novas chests, olha lá. Aquele falci, o nome dele é Bismarck. É uma referência a um summon. Summon. Que tem em Final Fantasy anteriores. Acho que no 4 tem. No 3 também. Que é um summon de água, né? Então vamos nessa fight aqui. Vamos lá. Ok, pessoal. Eu tive que refazer um pouco a organização da minha party, porque essa fight é tão difícil quanto aquela missão que a gente fez lá atrás, lá na terra dos Chocobals. Porque tem muitos inimigos. Esses caras vão invocar outros lá e aí vai dar mó um pulso E. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a Fane como Medic ou como Sentinel e a Vanille como Medic no começo. Até a Fane se estabilizar lá e conseguir... Conseguir controlar todo mundo e não morrer. Enquanto isso a gente vai ser uma Blitz com a Lightning. Quando eu ver que a Fane começou a usar as habilidades decentes dela lá, que ela ainda está tentando dar provoca em todo mundo. Aí, agora ela usou Vendetta. Eu vou tocar para Delta Attack. Coloque isso! Coloque isso! Não! Coloquei! Coloquei! Voltei para o Solidarity, porque a Fane já está morrendo. Para a gente colocar ele em Stagger, vocês não precisam mais o Blitz. Apenas foquem ele até a morte. Então a gente tem que matar o outro, o Delta Raptor. Ok, Blitz. Delta Attack. Com sorte a gente consegue colocar ele em Stagger agora. Launch, beleza. A gente está em uma posição boa. E eu vou tocar para... Solidarity, para manter a Fane viva. Vocês podem usar o Snow aqui também, se vocês evoluírem ele com o Sention. Talvez até seja melhor do que a Fane. Fane não morra, Fane não morra, Fane não morra. Apreciado. Ok, agora Blitz Blitz, Attack e Ceratossaur. Continua nesse paradigma aqui, porque a Fane está sofrendo ali. Delta Attack. Ok, falta só um Ceratossaur. Coloquei para combat plane rapidinho, só para... Ok. Agora que a gente diminuiu o número de monstros que tem nessa maldita dessa tela. A gente pode trocar para Gresham. E... Matar todo mundo. Outro meu caminho! Haha, basicamente. Também usei o Ace. A outra Fane já começa a matar o outro ali. É, basicamente isso. Agora o Fane vai cuidar do outro que está em Stagnin, então a gente mata esse. Aqui é o que eu posso focar em single target ao invés de ficar usando Blitz. Terminar de matar esse cara aí. Vamos focar nesse aí. E finalmente nós vamos terminar essa fight para pegar os itens que tem lá. Vou fazer algumas apiorações na farda e... Ok, ok. Muito sofrimento, aliás. Uhum, vamos ver o que tem aqui. O Runny Knight. Na verdade é bem importante. É um catalisador que a gente vai usar. E Riptide Ring, que não é tão importante. Se o Runny Knight a gente provavelmente vai usar na arma da Vanille para transformar ela de... Belladonna Wand para Malboro Wand. Ou seja, ela vai ficar melhor. Aquela habilidade passiva dela vai melhorar também. O outro lugar que tem itens é aqui no canto, né? Espera aí. Oh, 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 o Lightning. Que isso? Aqui. Certo. Tem mais dois itens nessa fight. É a mesma coisa que a última, certo? Então eu vou cortar ela. A estratégia continua sendo basicamente a mesma, ok? Ó, que essa segunda fight foi bem mais fluida aqui a anterior. Eu estava meio... Confuso, na verdade não confuso, né? Atrapalhado na outra. E aqui nós conseguimos uma Minar Stone, que são aqueles catalisadores usados para a gente transformar os catalogues em outros catalogues melhores. Melhores não, né? Transformar os Collectors em Connoisseur e assim sucessivamente. Enfim, agora continuando por aqui. Eu acho que a gente não vai precisar mais... Não! Ok, como eu ia dizendo, eu acho que a gente não vai precisar mais da Fang. Ah, não. A gente pode voltar para a nossa party anterior. Certinho. Vou voltar para a minha Vanille Leader. Nossa party inicial era Ravager. Ravager, comando. Aqui o segundo era Medic, Ravager, comando. Na verdade era Aggression, né? Ravager, comando, comando. Ok, agora nós vamos colocar o Smart Bomb, Sabotur, Ravager. Opa, Ravager. Ravager. Aqui nós vamos colocar Medic. Ravager, Synergies. Comando, Decimation. E aqui, qual que era mesmo? Oh, já esqueci. Pode citar Less Charge mesmo. Tanto faz. Ah, é, eu preciso colocar os acessórios novamente no SES. Mas é isso aí, vocês podem usar a Fang ou o Snow, tanto faz, nessas fights com mais inimigos. E abusar dos Blitz e Firagas e EOIs de todo mundo, mantendo o seu tanque vivo o máximo possível. Como colocamos aí, o Power Wrist Man no SES. Aqui, aquela ali assistona que eu falei que a gente vai ter que voltar aqui para ativar depois, ela é muito importante, vocês vão saber porquê. Enfim, essa área é super curta, essa área que a gente entrou aqui, tipo, depois daqui ela acaba já. Dessa área que a gente está. A única utilidade dela é ter aquela cutscene. E para voltar aqui depois e ativar aquela Sit Stone. Que é uma das mais importantes, de jeito. Agora a gente vai matar esse Ourobom aí. Trocar para Decimation só precisa colocar em Fire na gente e sair um pouco mais rápido. A like aí vai dar altas quantidades de dano. Ok, vamos finalizar essa área e acabar o vídeo, né? Tur antic, tur antic, tur antic, tur antic, tur antic Eu sempre fico com essa música na cabeça Quando eu tô gravando Subindo por aqui Nesse lugar com as luzes bonitas e verdes Hum, tem um item Sete abyssal scales São componentes que a gente nem vai usar Hum Esse lugar é realmente bonito pra caramba Tem uma das melhores músicas do jogo também Na minha opinião Aqui na frente a gente já vê que tem uma cutscene Então Bora ver uma das melhores cutscenes do jogo Serra, eu já fiz minha promissão Eu vou ver isso e ajudar a salvar o cocoon Você olha essa visão Eu diria que nós temos um campo aqui hoje Como é que é? A mesma coisa que deixámos ela. A sensação está tão longe agora. Sara diz que ela quer falar. Ela provavelmente preferia que você passe as leituras. Ei! Uma vez que nós estamos casados, você está se casando, certo? O que é isso? Sara quer saber. Você não me assura assim. Você está se casando, não é? Não deixe ela, ouça-me? Não se preocupe. Essa tier vai ser a última. Eu vou ter certeza disso. É tudo que eu preciso saber. Nós vamos ver ela, certo? Não se preocupe. Sem dúvida. Sem dúvida. Você está certo. Não se preocupe. Nós vamos ver ela de novo. E em breve. Você me convenceu disso. Então, fique forte. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Ok. Vamos terminar disso. Nós vamos continuar seguindo por esse caminho que se abriu. Aqui parece um pouco lá com iachas massifes. Tem um buraco sem fundo aqui. Olha, dá pra ver um negocinho ali embaixo. E ali também. Opa, pera. E ali, olha. Enfim, mas se a gente começar a seguir o caminho por aqui, a gente vai chegar em uma área nova. Estamos cada vez mais próximos de Erba. Então é isso aí. No próximo vídeo nós vamos ver o que nos espera aqui atrás desse caminho sinuoso. No meio das montanhas. E o que a gente vai pegar aqui? Seastir. Olha só que simbólico a gente pegar uma... Uma... Lágrima, né? De Seat. Enfim, dê um like, comente se possível e vejo vocês no próximo vídeo.